Bom, Gabriel Monteiro, acusado de abuso sexual, perde o mandato de vereador no Rio de Janeiro, Rita Mundim. Aleluia, né? O Eduardo botou o aleluia aí pro tribunal, aleluia aí para que esses casos, né, esse tipo de comportamento seja cada vez mais coibido com a perda de mandato. Eu achei... demorou. É isso, Ricardo Kertzmann? É, além de ser isso, né, pegando o gancho na palavra aleluia, ele invocou Deus ontem, né? Virou moda isso, dizendo que Deus deu o mandato pra ele e Deus tá tirando. Ô, Gabriel, deixa Deus de fora disso, Gabriel. Deus é algo muito importante, cara. Deus é o ser supremo, Deus é do bem. Deus não quer ver ninguém obrigando funcionário a filmar cena de sexo, não. Deus não tá querendo ver vereador, né, se vangloriar de pegar menininhas, novinhas, meninas de 14, 15 anos. Deus, deixa Deus de fora, Gabriel. Vai cuidar dos seus B.O.s aí, sem Deus. É isso, Malca Marcos? Era casação mesmo? Sem dúvida. Agora, tem um ponto nessa história que me incomoda muito, né? Caçado como vereador, não pode mais continuar o seu mandato, mas é candidato, nem é pré-candidato, é candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Fico pensando, se os vereadores, os pares, né, todos, menos dois, o presidente que não vota e um só que votou a favor dele, ou seja, praticamente unânime a condenação, será que os eleitores não farão a mesma, na mesma direção? Ou seja, o eleitor também tem a possibilidade de punir maus políticos. E o eleitor pune como não votando. Espero que este seja o destino desse vereador que, infelizmente, disputa uma vaga nessas eleições à Câmara dos Deputados. Eu sei que o Malco lembrou bem essa possibilidade de eleição. Vamos torcer, né, Malco, para o TRE, lá do Rio de Janeiro, impugnar a candidatura dele, né? É, porque a gente tem casos absurdos, como o Eduardo citou agora há pouco o caso dos Mânica. Em 2004, quando teve a chacina de Unaí, o Antério Mânica, acusado de ser mandante da chacina, foi eleito prefeito de Unaí em Malco Amargo. Exatamente, né? Então, exercer o mandato parte na cadeia. A loucura que é como o eleitor não exerce o seu papel de punir maus políticos. Ô, Stácki, e uma coisa triste, né? Esse cidadão tem 30 milhões de seguidores. Olha como que a sociedade está doente. E não nos assustemos, Eduardo Costa, se a candidatura dele for mantida e ele for eleito deputado federal. Uai, você não viu o caso outro dia, você estava de férias. Essa você foi poupado. O Avante foi condenado em instância maior, lá em Brasília, de ter usado candidatas laranjas, né? Finge que é candidata para sobrar mais dinheiro para quem dirige o partido. E a condenação saiu agora, mas já tem outra eleição. E a turma toda é candidata de novo. Eu poderia usar a palavra mais apropriada para o horário, de acordo com o vernáculo, com a língua pátria, mas eu não tenho outra frase que não seja. Ô, país vacaiado, amigo. Demais. 8 horas 59 minutos em Belo Horizonte. Eduardo Costa, Malco Camargo, Ricardo Kertzmann e Rita Mundim participaram da conversa de redação. Música 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 E aí